Fala QA, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da QA Zando. Lembrando que esse é um corte que a gente tirou de um evento, de um bootcamp realizado pela QA Zando. E se tu quer saber mais sobre automação de testes, quer te qualificar, acessa lá qazando.com.br que tu vai escolher a melhor trilha de conhecimento pra ti. Se tu quer aprender mais sobre teste, sobre qualidade de software, sobre automação, vai lá e dá uma olhadinha nas nossas trilhas. Tem a trilha do QA, que é pra quem tá iniciando, trilha web, API e mobile. Corre lá e encontre o melhor curso pra você. E agora, vamos pro vídeo. Vamos pra automação? Então, beleza. Agora eu sei fazer testes manuais, sei que é uma API, tá bom? Tenho a minha API ali, faço testes manuais nela, agora eu quero fazer testes automatizados. Então a gente vai partir agora pra automação, que é o nosso famoso Cypress. Quero fazer teste com Cypress, tu botar em qualquer vaga aí, qualquer automação aí, tu começar com Cypress é muito bom. Então, o Cypress utiliza a linguagem JavaScript, que é a linguagem mais utilizada do mundo. Tu vai ter um respaldo aí de problemas. Deu um erro, como é que eu faço pra encontrar na internet? Vai ter, porque é muito comum. A galera que trabalha contigo provavelmente deve fazer a API, o próprio back-end, com o JavaScript. Então, acaba se tornando ainda mais fácil. Essa ajuda, tu vai ter gente pra te ajudar. Então, porra, muito massa. Show de bola. Então, vamos partir logo com a automação, porque eu prometi o que pra vocês? Que em cinco passos, em cinco passos, a gente ia conseguir fazer a automação de API. Então, cinco passos. Bem tranquilos. Depois eu vou postar esse espaço ali no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, deixa eu... Eu vou deixar o Insomni aqui. Deixar ele aberto todo aqui, pra eu poder ficar com a tela aqui, tá bom? Eu preciso ter um pré-requisito, né? Aliás, dois pré-requisitos. Bem simples. Duas coisas instaladas. Primeiro, eu preciso ter o meu Node instalado. Então, o Node... O que é o Node? Quando tu baixa o Node, tu precisa do Node pra poder rodar JavaScript. Só uma breve explicação. Antes, o JavaScript funcionava somente dentro dos navegadores. Só o navegador conseguia interpretar JavaScript. Então, lá no começo, talvez muita gente não era nem nascida aqui ainda. Nem eu também. Ou era criança. 1992. Tinha... 99, sei lá, tinha sites web que eram HTML e CSS. Ele era estático. Ele era parado. Não fazia nada. Não tinha uma animação. Quando tu clicava num botão, não abria uma janelinha. Não tinha isso. Por quê? Né? Porque não tinha o JavaScript. Isso é um pouquinho antes, né? Mas, beleza. Aí, criaram o JavaScript pra ter interação nas páginas. Então, tu clicava num botão, desce ali o colapse, abre alguma coisa. Tu clica num negócio e aparece. Tem animação na tela. E quem faz isso é o JavaScript, fazia isso dentro dos navegadores. A galera teve a necessidade de executar o JavaScript fora dos navegadores. Então, pra poder executar o JavaScript, interpretar o JavaScript fora de um navegador, a gente tem que utilizar o Node. Tem que ter o Node instalado. Beleza? Bem, bem... Bem simples. Tá? Só esse é o entendimento que a gente tem que ter. E por isso tem que ter o Node. Quando tu baixa o Node, tu consegue rodar códigos do JavaScript. Beleza? Simplesmente isso. Então, vamos lá. Node. Eu tenho o Node instalado. Vamos ver. Se tu vir no teu terminal aqui, ó. Em qualquer lugar do teu terminal, botar Node menos menos version. Ó. Ele vai dar a versão. Pô, se ele der um... Ah, um comando Node não foi encontrado. É porque tu não tem. Então, aqui, ó. Download. Node. Vai ter a primeira... A primeira o link aqui, ó. É só escolher o teu sistema operacional. Agora, Pinot, ele mudou o site, né? É Prebuild Installer ali. Aqui, isso. Galera, clica ali. O instalador, né? Isso. Isso. Tive que instalar na máquina semana passada. E aí, eu fiquei... Aí tu vê, né? O cara tá começando. O cara tem experiência. E eu falei, caramba, que merda essa. Onde que eu tô, cara? Fiquei perdido. Eu tive que... Não, peraí. Deixa eu procurar aqui. É normal. Então, escolhe aqui a versão, né? A última aqui, tu pode escolher. Pode ser a 20 mesmo. Seu sistema operacional. Ele já vem selecionado o teu sistema. Só faz o download. E instala. Next, next, next. Instalou. Um abraço pro gaiteiro. Fechou. Aí, tu vem aqui. E... Node-menos-menos-version. Ah, não tá aparecendo ainda. Re... É... Dá um restart no teu terminal. Tá? Ou no CMD. O que é terminal? O CMD do Windows. Né? Pra quem tá no Windows, até eu recomendo baixar aqui. O... 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 Git Bash, tá? É um terminal bem melhor. Tá? Git-scm.com.br downloads. Tá? Só baixar aqui pro teu sistema operacional. Que... É um terminal muito melhor. Melhor que usar o CMD do Windows, né? Eu acho. Tá? Então, pra quem tá no Windows, eu sugiro fazer isso. Mas, beleza. Então... Ah, não deu certo. Em algumas versões do Windows, tu tem que... É... Dar um restart no computador, tá? Mas só se nada funcionar. Aí tu dá um restart no computador que vai dar certo, tá? Só instalar o Node e já era. Outra coisa que eu preciso ter... Deixa eu voltar aqui. Aqui. O meu VS Code. O que é o VS Code? É o nosso editor de código. É onde a gente vai escrever os nossos códigos. Então, só instalar o NextNetNet e já era. Tá? Feito o negócio. Beleza? Então, vamos lá. Então, tendo em vista que eu tenho o meu VS Code e o Node instalado, a gente pode começar nas automações. Beleza? Beleza?